Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Pastor Giovanni, eu tenho a Palavra de Deus para o Seu Coração. Nós estamos numa série de vídeos aprendendo acerca dos Salmos, do Livro dos Salmos. Um livro lindíssimo, cheio de poesia, canções belíssimas, poesia hebraica, com princípios e valores que Deus quer nos ensinar, princípios e valores do Reino de Deus, que com certeza vão abençoar o seu coração. Nós estamos no Salmo de número 37, nós já fizemos um vídeo sobre o Salmo 37, um vídeo introdutório do versículo 1 ao versículo 4, onde nós falamos sobre a temporária felicidade dos ímpios, a temporária felicidade dos ímpios. Nós vemos que muitas vezes, alguns cristãos acabam olhando para o lado, comparando as suas vidas com a vida daqueles que não servem a Deus, daqueles que não temem a Deus, o que a gente chama de ímpios, a palavra ímpio significa o homem sem lei, aquele que vive sem lei, sem o governo da lei e dos princípios de Deus. E a Bíblia Sagrada nos ensina que nós não temos por que invejar a vida deles, não temos por que desejar a vida que eles têm, pelo contrário, nós temos que viver a nossa vida na simplicidade do Evangelho, com o coração totalmente confiante em Deus, sabendo que a aparente, a temporária felicidade deles ou prosperidade deles se acabará em breve. A Bíblia diz que eles definharão como a relva, eles murcharão como a erva verde. E no final de tudo, infelizmente, por não se arrependerem, serão condenados eternamente. E nós não. Nós que somos da fé, nós que somos de Deus, nós que obedecemos a palavra de Deus e levamos as coisas de Deus a sério, pela graça de Deus, somos salvos através do Evangelho de Jesus Cristo. E esse Evangelho poderoso é capaz de nos levar para o céu através da pessoa bendita, da obra, vicária de Jesus de Nazaré, de tudo aquilo que ele fez na sua morte e ressurreição. Olha o que diz o versículo 5 do Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Caminho aqui são escolhas, decisões que dão novos rumos para a nossa vida. Entrega a sua decisão ao Senhor. Entrega a direção da sua vida ao Senhor. Entrega seu caminhar ao Senhor, irmão. Confie nele. Confiar aqui, quem confia entrega, quem entrega, descansa. É a tríade da fé. Fé é confiar, entregar e descansar. Confia em Deus, confia nele, se renda a ele, se entregue a ele completamente. E o mais ele fará. O que Deus fará que nós não podemos fazer? O sobrenatural, o impossível. Aquilo que cabe a nós fazermos, precisamos fazer. É nossa responsabilidade. Maturidade é igual à responsabilidade. Quanto mais responsáveis somos diante de Deus e diante dos homens, diante das pessoas, mais maduro nós seremos. E é o que Deus espera de nós. O que é para você fazer, Deus não vai fazer. Mas aquilo que você não consegue fazer, o impossível, o sobrenatural, o extraordinário, Deus fará por você. Confia nele. E o mais ele fará. Tem até uma música do Ron Quinole, me lembro no ano 2000, mais ou menos, 2001, que dizia assim, God is able. God is able. Deus é capaz. Ele fará. Deus é capaz de fazer infinitamente mais, diz Paulo, do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, que opera em nós. Olha o que diz o versículo 6. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Olha que coisa linda, irmão. Se nós confiarmos no Senhor, se Deus fizer essa obra linda em nós, através de nós, em tudo aquilo que nos envolve, entregando o nosso caminho, as nossas decisões, a guiança da nossa vida, a direção dos nossos sonhos, planos e projetos, confiando no Senhor, ele vai fazer com que a nossa justiça, que é a justiça de Cristo, imputada, colocada em nós através da fé, brilhe como a luz. e o nosso direito, ou seja, a vida reta, correta, honesta, diante de Deus, fará brilhar como o sol do meio-dia. Você sabe que quando você olha para o sol ao meio-dia, é tanta luz, né, que às vezes até afeta a própria visão. porque se existe um momento, onde toda a intensidade da luz solar opera, é ao meio-dia. Inclusive, ao meio-dia, é um horário chave no mundo espiritual, para nós fazermos oração, jejum, buscarmos o Espírito Santo, aquilo que Deus tem para nós, ao meio-dia, querido, ore, começa a orar ao meio-dia, que você vai ver, o que Deus fará na sua vida. Grandes batalhas foram travadas ao meio-dia. Grandes vitórias ao povo de Israel aconteceram ao meio-dia. Porque o meio-dia é um momento chave, de viração do dia. Assim como seis, seis e meia da tarde, é a viração entre a tarde e a noite, e amanhã à tarde, é o meio-dia. Existem momentos que no mundo espiritual, são horários mais eficazes, horários onde Deus opera com maior poder e glória, como maior manifestação da glória e do poder de Deus, estabelecendo a vitória dEle em meio ao seu povo. Dá uma estudada sobre os eventos que aconteceram ao meio-dia, à luz da palavra de Deus, você vai ficar impressionado como é poderoso esse horário no mundo espiritual e no mundo de Deus. Versículo 7, Descansa no Senhor, meu irmão. Espera nele. Descansa em Deus. Espera nele. Salmo 37, versículo 7. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa daquele que leva a cabo os seus maus designos. É isso que nós estamos falando. Não fique irritado. Quando você vê o ímpio, aquele que não tem lei, aquele que vive como se Deus não existisse, parecer prosperar nos seus caminhos, nas suas escolhas, nas suas decisões, porque a prosperidade e a felicidade dele é temporária. Vai se esvair. Vai se desaparecer. Vai desaparecer. Vai definhar. Vai murchar. Vai se acabar. Enquanto a alegria do crente é pujante, é crescente. A alegria do Senhor é a nossa força. É o que nós aprendemos na palavra de Deus. Então, não fique irritado. Quando você vê os ímpios parecerem viverem uma vida melhor do que você, não faça isso. Eles estão levando a cabo seus maus designos, seus maus propósitos. E Deus irá recompensá-los em termos de juízo, de disciplina, de correção. Se for filhos, se for um filho de Deus, vai ser disciplinado. Se for um ímpio, vai ser entregue a própria sorte. De mal a pior será julgado. Na terra, muitos deles e alguns se escaparem do juízo de Deus aqui na terra, vão experimentar os juízos de Deus por causa das suas más obras na eternidade, longe de Deus, condenados eternamente no inferno. É o que diz a Bíblia Sagrada. Deus não vai deixar impune ninguém. Deus não tem o inocente por culpado e nem o culpado por inocente. Deus diz em Romanos capítulo 12, a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Eu o retribuirei. Deus é um Deus de retribuição, de recompensa. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Se semeia na carne, colherá corrupção, destruição, ruína, desgraça. Mas se você semear no Espírito, uma vida correta, uma vida espiritual, uma vida com Deus, em intimidade com Deus, obedecendo os seus preceitos, a sua palavra, confiando nele, a Bíblia diz que nós colheremos vida eterna, bênção e bem-aventurança. Olha o que diz o versículo 8. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Deus já sabia que a ira, onde opera a ira do homem, não opera a justiça de Deus. Quando você se deixa levar pela ira, quem entra não é Deus, não é o Espírito Santo, é o diabo. O demônio adora entrar na brecha, no buraco que se abre na alma, chamado ira. Não, abandona o furor, abandona a ira na sua vida, não fique impaciente, espere em Deus, confie em Deus, e ainda o louvarei, como diz o salmista, porque se você se deixar levar pela ira, não abandonar o furor, for impaciente, isso acabará mal. Quantos crimes acontecem por causa da ira? Quantas separações de casamento acontecem, destruição, violência nos lares, na família, no ambiente social, acontecem, quantas e quantas desgraças acontecem, porque muitas pessoas se deixam levar pelo desgoverno da carne, da ira, do furor, e acabam fazendo uma besteira, algo horrível, algo terrível, que vão se arrepender lá na frente, mas às vezes já é tarde. Quantas e quantas pessoas estão na cadeia, estão mortas, foram assassinadas, foram moídas pela vida, porque se deixaram levar pela ira, pelo furor, quantas pessoas perderam oportunidades tremendas, situações maravilhosas, para acontecer na sua vida, porque viveram o desgoverno da carne, debaixo da ira, do furor, e da impaciência. tenha paciência, confie em Deus, ele o fará, confie em Deus, e você verá o que Deus vai fazer na sua vida, confie em Deus. E no nove, porque os malfeitores serão exterminados, mas que aqueles que esperam no Senhor, possuirão a terra. Se você for um malfeitor, você vai ser exterminado, vai ser banido da terra, vai ser destruído pelo próprio Deus, A ira de Deus se acercará, sobre aqueles que promovem o mal, as obras más, as injustiças, as desgraças nessa terra, eles serão exterminados, mas nós que confiamos em Deus, esperamos no Senhor, possuiremos essa terra, herdaremos essa terra, iremos para o céu, e depois o céu voltará para a terra, novo céu, nova terra, nova Jerusalém, adornada, celestial, voltará para a terra, e nós voltaremos, e herdaremos essa terra maravilhosa, que vai passar pelo fogo, vai ser restaurada plenamente, todo o plano original de Deus, lá do Gênesis, lá do Éden, será reimplantado, restaurado sobre a terra, o plano original de Deus, e nós que esperamos em Deus, confiamos no Senhor, possuiremos essa terra, amém? Esse é o segundo vídeo, do Salmo 37, que Deus abençoe a sua vida, e o seu coração, eu sou o pastor Giovanni, entre nas nossas redes sociais, que estão aqui embaixo, no link de descrição, deixe seus comentários também, fique à vontade, e não só isso, meu irmão, também, é, deixe a sua semente aqui, se levante como um cooperador fiel, nessa obra linda, de pregação do evangelho, cuidado e restauração, de vidas e famílias, e ministério pastoral, você pode contribuir conosco, se engajar conosco, desde já, quero deixar um convite para você, hoje à noite, à tarde, nós temos uma reunião de oração, às duas e meia da tarde, doutor Camargo, 4555, no centro, de um arama, aqui pertinho da aviação, um arama, e do posto Brasil, em frente ao Nitron, e à noite, às 20 horas, nós temos um lindo culto, um culto abençoado, onde eu tenho uma palavra, especial, do coração de Deus, para o seu coração, tenho certeza, que você será, tremendamente abençoado, em nome de Jesus, vem estar conosco, vem adorar o Senhor, vem aprender, à luz da palavra de Deus, princípios e valores cristãos, para que você possa fortalecer, sua vida, sua casa, sua família, crescer em fé, vencer os desafios da vida, os seus problemas, porque em Cristo Jesus, você será, mais do que vencedor, que você tenha um dia abençoado, uma semana de vitória, debaixo da graça e da bênção do Senhor, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, tá bom? Deus nos abençoe, desde já, nós agradecemos, o carinho, e a generosidade dos irmãos, deixe a sua semente, e você vai ver o que Deus vai fazer, nosso site é casanarrocha.com, entre lá, dá uma olhadinha, cursos, áudios, vídeos, online, muito material, para abençoar sua vida, cursos online, de graça, oito cursos disponíveis, para que você possa crescer, florescer, e aprender, mais e mais, do Senhor. Um abraço, beijão do pastor Giovanni, Deus nos abençoe, amém.